A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música E a presença dele? Era diferente? É uma presença dele muito forte. Ele carregou essa baía nas costas o tempo todo Mas como Deus e o ladrão É melhor livrar o ladrão e matar Deus É a mesma coisa As pessoas têm a cabeça totalmente diferente Quando ele me dizia Neguinho, quando as pessoas vêm aqui Que pedem as coisas que eu consigo dar Antônio Carlos Magalhães é maravilhoso Quando é coisas que não dá para fazer É miserável, é dono da baía E isso as pessoas Sempre estão dizendo Eu fiz uma coisa para ele uma vez Que eu disse A SEM é demais, 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 demais Seu governo é magia Nasceu na Bahia, a SEM é de paz Se eles falam de Deus Falar de a SEM não é nada demais A música que você fez, não foi? Fiz só a canção para ele Então esse cara Deixou muita gente Aí sem direção Sem saber que rumo vai tomar a Bahia O que vai acontecer com a Bahia Que característica dele Você, qualidade dele Você gostava? Ah, mas é todas Não tem nem como você separar Porque ele tinha Ele tinha um cardápio para tudo Entende? Ele não tinha Se é para conversar, é para conversar Se é para resolver, é para resolver Se é para sair na mão, é para sair na mão Ele Tranquilo, para ele não tinha dificuldade Ele falava em todas as línguas E que obra você destacaria dele? Ah, é muita coisa Destacar uma obra de Antônio Carlos Magalhães É muita coisa A Bahia, ele refez a Bahia Ele pegou a Bahia de um carro Que fez a Bahia que é hoje Para você falar em uma obra É difícil, é muita coisa A Bahia ele refez, pronto Essa que é a grande história Tem algum fato memorável Que você queira citar Algum acontecimento? Olha, eu acho que Para a gente falar de Antônio Carlos Magalhães A gente teria que ter meses e mais meses conversando Porque é muita coisa Você vê que Ele se foi E eu tenho certeza que ele continua Com os olhos protegendo a gente aqui Né? Mas não tem um daqueles lideranças Do próprio partido Que criticava ele Que tenha cacifre para assumir nada Porque não guardou Não tem tanta experiência como ele E tanta qualidade E tanta qualidade Entende? Então O partido começou a se desmanchar Se desmanchar Porque as pessoas viviam Na verdade Nas costas dele Ele era o cara Então todo mundo vivia nas costas dele E criticava do mesmo jeito Mas sobrevivendo dele Ele tinha que fazer as coisas Para neguinho poder aparecer Então eu acho que Para falar de Antônio Carlos Magalhães A gente precisa Ter meses e mais meses Para falar dele Eu só tenho que lhe dizer A família dele Obrigado por nos dar uma esperança De um novo tempo De um novo mundo E de novos pensamentos Muito obrigado por tudo E um novo tempo Um abraço verde Um sorriso negro Traz felicidade Um medo sempre Vida a senso seu